A cantora Nayara Azevedo precisou cancelar shows após as agressões sofridas pelo marido. Segundo a assessoria, Nayara Azevedo cancelou shows que aconteceriam este fim de semana. A decisão foi tomada após a cantora registrar uma queixa contra o ex-marido Rafael Alves Cabral por violência física, emocional e patrimonial durante o casamento e após a separação ocorrida no mês de julho de 2023. O show da artista, que aconteceria neste sábado 2, em Vale dos São Domingos, no Mato Grosso, será reagendado, mas ainda sem data prevista. As demais apresentações de Nayara Azevedo seguem inalteradas, diz um trecho da nota assinada pela advogada da artista Maria Luísa Porvoa Cruz e divulgada para a imprensa. Na nota, a advogada revela que Nayara conseguiu a medida protetiva contra o ex-marido com base na Lei Maria da Penha. A decisão foi tomada pela Justiça de Goiás nesta quinta-feira, 30 horas após a cantora fazer a denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Goiânia. Pois é, um dos assuntos mais comentados também é que o ex-marido teria uma pólice de seguro em caso da morte da cantora Nayara Azevedo, que renderia a ele milhões de reais. Tem muita história para contar aí. Duvida? Deixa seu comentário no bloco social.